Olá, Fabrício Venancio aqui. Nesse vídeo eu quero responder para você essa pergunta tão comum. Como saber se eu estou atraindo aquilo que eu quero manifestar através da lei da atração? Então, resolvi fazer esse vídeo porque essa é uma dúvida que eu recebo constantemente. Como existe um certo intervalo entre aquilo que você deseja, enfim, independente da forma que você usa de manifestação, afirmação positiva, visualização, enfim, qualquer forma existe um prazo, um tempo até que aquilo realmente apareça materialmente para você. Mas como saber se isso realmente está acontecendo nesse tempo? Como é que eu vou realmente saber se eu vou receber isso, vamos dizer assim? Então, esse é o objetivo do vídeo. E, basicamente, tem duas formas, tá? Duas formas de você saber exatamente se aquilo que você está tentando manifestar, se está próximo, vamos dizer assim, de se materializar ou não. A primeira forma de você saber isso é através do seu sentimento. Do seu sentimento com relação a esse desejo. Vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Provavelmente você já fez alguma compra através da internet, né? Muito provavelmente sim. Quando você faz uma compra pela internet, você compra e leva um tempo, né? Até o produto chegar aí na sua casa. Então, o produto fica lá um tempo com os correios. O seu sentimento com relação a isso que você deseja manifestar é o mesmo ou, pelo menos, muito parecido de quando você faz uma compra pela internet e o seu produto está com os correios? Aí, é claro que, no caso aqui, o ideal é que quando você faça uma compra pela internet, você tenha 100% de certeza que ela vai chegar, né? Porque se você ainda, comprando pela internet, você fica na dúvida ou numa extrema ansiedade que chegue, esse exemplo aqui não vai funcionar muito bem, tá? Eu estou partindo aqui do princípio de que quando você faz uma compra pela internet, você fica tranquilo sabendo que aquilo já é seu. Então, a primeira forma de saber se você está atraindo, né? Entre aspas, o seu desejo é o sentimento que eu tenho é o mesmo ou é similar a isso? Eu sinto que é só um prazo, é só um prazo para aquilo se materializar ou eu ainda estou tentando atrair? Ou eu estou na dúvida, ou pegando o exemplo aqui da compra pela internet, ou eu ainda estou querendo comprar aquilo? Então, essa é a primeira coisa, você entender o seu sentimento. E aí, é ir além da sua lógica, além do que aquilo que você fala, tá? É você se conhecer e sentir mesmo, porque pode ser que você fale da boca para fora, né? Não, eu sei que é questão de tempo, que eu já tenho, eu sinto que eu já tenho, mas na verdade não sente. Então, é você realmente sentir se você já tem aí o sentimento de que está realizado, né? De que simplesmente não está materializado ainda. Então, essa é a primeira forma. Beleza, vamos imaginar que isso aconteceu. Você tem esse sentimento, você sente que realmente só não materializou ainda, mas que já é uma realidade. A segunda forma de você saber se você realmente está atraindo, né? E o seu desejo é qual é o seu estado vibracional. O estado que você está constantemente, né? Claro que a gente varia um pouco, mas o seu estado natural, o seu estado de vibração natural, qual que é? Aí, vamos lembrar daquela tabela, né? Que eu sempre coloco aqui para você. Desses estágios aí, você está mais para os estágios de cima, né? Amor, alegria, paz. Ou mais para os de baixo, culpa, medo, vergonha. Por quê? Quando o seu estado vibracional, a sua emoção, que aí pode ser medida em hertz, né? É como se fosse... Vamos voltar lá no exemplo da compra pela internet, né? Quando você está aí num estado de dor, de sofrimento, É como se o camarada dos correios fosse na sua casa, chegasse lá com o produto que você comprou, batesse lá na porta, lá, só que não tem ninguém para atender, tá? Exatamente assim que funciona. Então, para você saber realmente se você está atraindo ou não, as duas formas é sabendo se você realmente já sente que aquilo já é seu, E a segunda é estando com o seu nível de vibração o mais alto possível, tá? Se você estiver nesse... Se você estiver cumprindo, né? Esses dois requisitos, pode ter certeza aí que é apenas uma questão de tempo para aquilo que você quer se materializar, beleza? Agora, se você tem dúvida, né? Ah, tá, mas como que eu tenho o sentimento, né? Você percebe que você não consegue sentir ainda. Ou como elevar a minha vibração. Eu te convido, né? Se você não fez ainda, a fazer o download gratuito do guia, né? Do meu guia Manifesto Seus Desejos, que é um passo a passo onde eu mostro exatamente como que você pode conseguir isso, tá? Se porventura você ainda tem alguma dificuldade, tem dúvida, né? De como conseguir isso, se porventura você percebe, né? Que você ainda não cumpre esses dois requisitos, beleza? Se esse vídeo foi útil para você, deixe um comentário aqui embaixo para o que você achou. Também dá um like aqui no vídeo e se inscreve no canal para você sempre ser atualizado dos novos vídeos aqui, beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.